O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Denis França. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Denis França. Eu sou professor de Direito Administrativo. Estamos aí com o programa Saber Direito, conversando sobre os bens públicos. Na primeira aula, nós já tivemos oportunidade de verificar um conceito de bens públicos. Referimos sobre as principais classificações. Falamos de afetação e de desafetação dos bens públicos. Bem como de alguns outros conceitos importantes aí para o tema, como de domínio eminente e domínio público. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o regime jurídico dos bens públicos. E o que vem a ser esse regime jurídico? Meus caros, regime é a mesma ideia que nós temos quando nos propomos a fazer dieta. É aquilo que vai fazer parte, no caso do regime dieta, da nossa alimentação. Bom, regime jurídico não é nada mais, nada menos, do que as regras aplicáveis a determinada categoria. Aliás, no direito, é sempre importante que nós nos lembremos o seguinte. A utilidade de fazermos classificações, de definirmos os institutos jurídicos dentro de determinadas categorias, se dá justamente pela possibilidade de imputarmos regras gerais, ou seja, regime jurídico. Se nós temos bens que são marcados por serem bens públicos, o que será que esses bens têm de diferente para os bens privados? Eu diria o seguinte, qual é a vantagem ou a desvantagem de ser um bem público e não um bem privado? E essa resposta está justamente no entendimento sobre o que vem a ser o regime jurídico dos bens públicos. Então, nós poderíamos definir o regime jurídico dos bens públicos como um conjunto de prerrogativas, de garantias de que gozam os bens públicos, ou seja, que os bens titularizados por pessoas jurídicas de direito público possuem. Eu aproveito para relembrar que não apenas os bens públicos nessa acepção legal têm direito a esse regime jurídico de direito público, mas também os bens públicos por equiparação, ou seja, bens que, embora pertencentes a pessoas de direito privado, estão afetados à prestação de um serviço público, alguma utilidade pública, e, por isso, também se valem dessas prerrogativas próprias aí dos bens públicos. Meus caros, a doutrina costuma referir, basicamente, três ou quatro prerrogativas. Vamos conversar agora sobre as quatro prerrogativas. É muito importante que nós tenhamos um entendimento bem sereno dessas prerrogativas, por quê? Porque, como eu já mencionei, o importante de um bem ser público é ele gozar dessas prerrogativas. E veja que há diversas implicações decorrentes dessas prerrogativas. Em alguns casos, a própria legislação é bem cuidadosa ao tentar consignar, em diversas passagens que nós vamos comentar aqui, sobre a proteção conferida aos bens públicos, graças a essas prerrogativas. E a primeira prerrogativa que nós vamos trabalhar e conversar aqui agora é a prerrogativa da empenhorabilidade. O que vem a ser a penhora? Como os senhores sabem, quando nós temos aí alguma dívida, e essa dívida é reconhecida pelo Poder Judiciário, seja a partir de um título executivo judicial, ou seja, de algo que foi concluído numa ação judicial, ou seja, por meio de um título executivo extrajudicial, uma dívida que já é reconhecida e que cabe ao Judiciário simplesmente executar, ou possibilitar que o interessado, o credor, execute aquela dívida, em ambos os casos, caso o devedor prossiga recalcitrante, não deseje pagar a sua dívida, o mecanismo que muitas vezes o Poder Judiciário vai permitir é o da penhora. O bem vai ser avaliado e vai ser levado à asta pública, ou será adjudicado pelo credor. O devedor significa que a propriedade do bem é retirada da esfera de direitos, do patrimônio daquele particular devedor que possui o bem desembaraçado, e aquele bem, então, será utilizado para solucionar, para saudar a dívida daquele devedor junto ao credor que buscou a tutela judicial. Agora, veja bem, você acha que o bem público está sujeito a penhora? Já imaginou se, por exemplo, a União tivesse uma dívida? E é claro que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem dívidas. Eles, muitas vezes, têm dívidas que eles pagam com regularidade, mas é natural que, às vezes, como acontece com outras pessoas, até pela amplitude das atividades prestadas pelas entidades públicas, é natural que, muitas vezes, essas entidades tenham o quê? Tenham dívidas e não consigam satisfazê-las conforme previsto. Isso é muito comum, inclusive, em relação às próprias dívidas decorrentes de ações judiciais. É natural, por exemplo, que um servidor público identifique que a União, por exemplo, deve para ele um determinado valor. Ele ingressa com uma ação judicial, aquela ação reconhece a dívida e aquela ação, então, vai fazer com que, por meio de algum mecanismo, seja paga aquela dívida. Mas, como eu comentava, o particular vai ter os seus bens penhorados. Imagine você se o servidor público tem uma dívida reconhecida por parte da União que deve pagar a ele um determinado valor. Imagine se aquele servidor público pudesse, então, fazer o quê? Penhorar um bem público. Imagine que a União, devendo esse servidor, esse servidor indicasse ao juízo o Palácio do Planalto, que é um bem público federal, para ser vendido aí de maneira a saudar a dívida com aquele servidor. naturalmente, esse evento não respeitaria a supremacia do interesse público, mais uma vez. Não é conveniente para a coletividade, para a administração como um todo, que um bem público afetado, principalmente, mas mesmo os bens públicos dominicais, ou seja, que não estão afetados, não é útil, não é interessante, não é consentando com os objetivos do Estado, que um bem público, como uma rua, ou um prédio público que serve a um serviço público, ou até mesmo um bem que integra o patrimônio do Estado, sofra a constrição, seja passível de penhora. É por isso que nós falamos que os bens públicos são marcados pela característica da empenhorabilidade, que quer significar a impossibilidade de que tais bens sejam constringidos pelo Poder Judiciário a fim de satisfazer dívidas daqueles que são credores junto às entidades públicas. E aqui eu aproveito para fazer um alerta. Por que será que mesmo os bens dominicais não estão sujeitos à penhora? Alguns autores, meus caros, defendem a tese de que, mesmo os bens dominicais, mesmo sendo públicos, eles deveriam estar sujeitos à penhora. Afinal de contas, eles simplesmente integram o patrimônio, mas não estão afetados a um serviço, a um interesse público. Por que, então, protegê-los? Então, imagine só, o Estado de Minas Gerais tem um terreno ocioso numa região periférica do município de Belo Horizonte, da sua capital. Algum credor poderia reivindicar e selecionar esse bem para que ele fosse penhorado, então, para satisfazer a dívida que o Estado de Minas Gerais tem com aquele credor? Alguns dizem que sim. Afinal de contas, aquele terreno está ali inútil. Ele é um terreno baldio, apenas cercado, sem qualquer utilização. A questão é que, utilizado ou não, afetado ou não, aquele bem é um bem público. E o Estado é quem melhor pode definir qual é a destinação adequada para aquele bem. Embora desafetado hoje, talvez aquele bem no futuro servirá à construção de uma nova repartição pública ou à formação de um loteamento naquela região. Talvez exista uma demanda, um déficit habitacional naquela região. E tendo o Estado dever de fornecer a moradia para os seus cidadãos, talvez seja o caso de ser utilizado aquele terreno para a construção de moradias populares, que serão então repassadas a outras pessoas. Então, veja, frise isso. Apesar de os bens dominicais não estarem diretamente afetados a um interesse público, um serviço público, dito aqui o serviço público sempre em um sentido bastante amplo, eles não podem ser penhorados. Como todas as prerrogativas que nós vamos conversar, estamos apenas na primeira, são extensivas a todos os bens públicos e não apenas aos bens afetados. Muito bem, nós temos que referir agora ao artigo número 100 da Constituição, que nos elucida a questão dos precatórios, porque talvez os senhores estejam se perguntando. Mas, professor, se eu não posso levar a penhora o bem da entidade pública que insiste em não quitar os seus débitos, como cobrar essas dívidas? Bom, esse é um tema mais afeto ao direito processual civil, mas é importante que nós mencionamos aqui, no mínimo, o artigo 100 da Constituição, que diz o seguinte. A exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, farcião exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. É claro que o dispositivo, como eu mencionei, traz, em boa parte, alguns aspectos que são relevantes mesmo para o direito processual civil. Mas aqui para a gente, no direito administrativo, esse dispositivo tem a importância de nos mostrar que quando o Poder Judiciário define um pagamento, ou seja, eu sou um credor da União, eu sou um credor do Estado, de um município ou do Distrito Federal, eu me socorro do Poder Judiciário para que aquele ente público quite os seus débitos, esse pagamento será feito por meio de precatórios ou de requisições de pequeno valor, as chamadas RPVs no jargão jurídico. Qual é a finalidade do precatório e da requisição de pequeno valor? Definir uma ordem cronológica de pagamento das dívidas justamente sem ofender os bens. Já que os bens públicos não são penhoráveis, já que eles não se sujeitam à constrição judicial, eu precisaria então de um outro mecanismo, e o mecanismo é o pagamento por meio dos precatórios. Eu aproveito esse momento para referir para os senhores uma segunda característica do regime jurídico dos bens públicos, ou seja, uma segunda prerrogativa, uma segunda garantia dos bens públicos, porque essa segunda garantia, ela é intimamente relacionada com a própria empenhorabilidade, razão pela qual alguns autores sequer a mencionam, porque simplesmente dizem, a não-onerabilidade, que é essa garantia que eu vou começar a explicar agora, é uma consequência da própria empenhorabilidade. Em que consiste então, senhores, a não-onerabilidade dos bens públicos? Veja bem, o que é onerar no direito é o mesmo que, e é um conceito do direito civil, a não-onerabilidade significa a impossibilidade de dar um bem em garantia. Quando eu, por exemplo, financio um imóvel e ofereço aquele imóvel como uma garantia ao próprio financiamento, eu estou onerando aquele imóvel, eu estou trazendo para aquele imóvel um custo, uma oneração, uma obrigação, algo que marca aquele imóvel com uma consequência futura. Que consequência seria essa? Olha, esse imóvel está como garantia. Se você não puder pagar a dívida, se você faltar com o seu compromisso, este imóvel vai ser, ele já está previsto como garantidor dessa dívida e nós poderemos então o quê? Penhorar este imóvel, levá-lo à execução judicial. Ora, se eu não tenho mecanismos para penhorar os bens públicos, pela mesma razão, eu não posso pensar na oneração dos bens públicos. E é por essa razão que nós falamos aí da não onerabilidade como uma prerrogativa ou uma garantia que marca os bens públicos também. Então, prezados, observem comigo. O poder público, ele pode fazer dívidas? Pode e faz com muita frequência. Ele pode oferecer a sede do município, a prefeitura, o município lá, qualquer município aí do país. Ah, eu vou pegar um empréstimo, mas eu ofereço como garantia a sede da prefeitura. Isso é impossível. Digo mais para os senhores, se isso fosse possível, talvez não tivesse sobrado ainda uma sede de município. Então, veja a importância desse regime jurídico, veja a importância dessas garantias, em especial a que estamos tratando até aqui, da empenhorabilidade. Empenhorabilidade, irmãzinha aí da característica, da prerrogativa, da garantia da não onerabilidade, que impedem a constrição judicial desses bens, o oferecimento desses bens como garantia para a contração de dívidas e é evidente que isso protege aí o patrimônio público como um todo. Essas foram, então, as garantias da não onerabilidade e da empenhorabilidade. Mas chegou o momento, então, de nós sabermos o que os nossos estudantes, o que os interessados no direito querem saber sobre o regime jurídico dos bens públicos. Vamos, então, acompanhar uma pergunta que foi feita aí nas ruas. Uma terra pública pode ser a propriedade de quem trabalha nela por um longo tempo? Olha, essa pergunta é um gancho ótimo para a gente, então, conversar sobre uma outra prerrogativa dos bens públicos, que é a prerrogativa da imprescritibilidade. Mas aqui nós precisamos explicar com bastante cuidado. Meus caros, a propriedade, ela tem, ainda mais hoje que nós temos uma revisão constitucional dos próprios conceitos do direito civil, a propriedade tem que se entregar, tem que se render a uma função social. Fala-se muito hoje da função social da propriedade significando o quê? Significando a necessidade de que uma propriedade sirva não apenas ao seu proprietário, que não pode exorbitar, abusar do seu direito, porque, afinal de contas, a propriedade é fundamental para o bom desenvolvimento das relações sociais como um tudo. Isso significa que, dentre diversas outras implicações, que não importam aqui para o nosso tema, aquele que é proprietário e não utiliza o seu bem, ele pode simplesmente perder a propriedade. É a chamada ou o chamado uso capião. É uma palavra que nós podemos usar no feminino ou no masculino, apesar de tradicionalmente ser a uso capião. Mas admitimos hoje, no direito, ambas as formas. E o que é o uso capião? Meus caros, o uso capião é nada mais, nada menos do que a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo. É um conceito de direito civil e, mais uma vez, estamos num tema conflitante. Conflitante não, em que, harmonicamente, direito civil e direito administrativo dão diversas disciplinas, cada um aí no seu contexto. No direito civil, o uso capião pode levar que você adquira a propriedade imóvel por diversas razões e adquira a propriedade imóvel também em diversas modalidades. Como que eu adquiro a propriedade imóvel? Professor, será que é possível, então, nos termos que foi feita a pergunta, que eu adquira a propriedade do meu vizinho? Sim, é possível. Um prazo muito extenso em que o dono daquele imóvel não tomou conta daquele imóvel, não utilizou, ou seja, não deu função para aquele imóvel. Uma outra pessoa veio e fez daquele imóvel a sua moradia habitual, ou uma outra pessoa veio e fez daquele imóvel um local produtivo, utilizou ali para o desempenho de uma atividade rural, por exemplo. É muito comum a uso capião na zona rural, uma terra que estava mais ou menos abandonada, alguém vem e começa a plantar e depois de um certo prazo adquire a propriedade. E nós temos diversas modalidades de uso capião, como eu já havia mencionado. Em algumas, o adquirente terá a chamada boa-fé, um justo título, ou seja, ele tem algum elemento jurídico que embasa a sua propriedade. Em outros casos, nem isso. Agora, o que nos interessa aqui? Em primeiro lugar, eu preciso te explicar que uso capião tem um sinônimo. E o sinônimo de uso capião é prescrição aquisitiva. Por quê? Porque nós temos na uso capião o decurso de um determinado prazo, ou seja, uma prescrição, porque foi um período dentro do qual o legítimo proprietário não utilizou o imóvel. Prescrição é um tempo que nós temos para exercer um direito. Se durante um determinado período, aquele proprietário não exerceu o direito, prescreveu o direito para ele, o direito da propriedade. Em contrapartida, para quem exerceu direitos ali daquela propriedade, mesmo sem que fosse o proprietário, nós temos uma prescrição que gerou o quê? A aquisição do bem. Por isso, podemos chamar a uso capião de prescrição aquisitiva. Ela permite que o decurso do tempo na utilização do bem transmita a propriedade daquele bem. Mas eu perguntaria para os senhores, quem é o Estado? De quem são os bens do Estado? Os bens públicos não são bens que servem à coletividade como um todo? Sejam os bens das entidades, as entidades de direito público, sejam os bens de uso comum do povo e de uso especial, ou sejam os bens meramente dominicais, eles não existem para servir uma pessoa ou outra. Eles servem à coletividade. Professor, mas uma terra pública que esteja ociosa, que está lá abandonada há décadas, ela não está servindo a ninguém, mas ela integra o patrimônio estatal. E como integrante do patrimônio estatal, ela é de todos. É por essa razão que os bens públicos são considerados imprescritíveis ou insuscetíveis de uso capião. afinal de contas, mesmo a não utilização, se desse aquele bem, desse a possibilidade de um particular adquirir-lhe a propriedade, estaria prejudicando toda a coletividade, mesmo dos bens dominicais. Agora, essa questão é muito importante, e talvez isso tenha embasado a relevante questão do nosso colega pelo seguinte, é claro que no caso dos bens públicos dominicais, muitos autores, e a própria legislação já trouxe possibilidades, mas muitos autores defendem que os bens públicos dominicais, ou seja, aqueles bens que não se sujeitam, que não estão afetados a um serviço, a uma utilização pública, eles poderiam ser uso capidos. Mas a questão está solucionada já tem um bom tempo, e agora eu vou referir para você diversos dispositivos legais que embasam a imprescritibilidade dos bens públicos. A começar, meus caros, pelo artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal, que assim prevê, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Para afastar qualquer hipótese, a própria Constituição fez essa previsão. Essa previsão está no capítulo que fala da política urbana, Então, diz a doutrina que ela se refere aos imóveis públicos urbanos, não estão sujeitos a uso capião. Pergunto para você, o dispositivo legal falou que não estão sujeitos a uso capião os imóveis públicos afetados a um uso público? Não. Disse que não estão sujeitos a uso capião qualquer imóvel público, no caso aqui, os urbanos. Em sequência, o artigo 191 da Constituição, no seu parágrafo único, fala praticamente a mesma coisa. Acompanhe. Ele diz, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Na verdade, é o mesmo termo, num outro dispositivo, agora dentro de um tópico da Constituição que trata da política fundiária. Então, estaria se referindo aos imóveis públicos rurais. Uns e outros não estão sujeitos a uso capião. Porém, dentro do que nos perguntou o nosso companheiro, existia, sim, no Brasil, hipóteses, já existiram no Brasil hipóteses constitucionalmente previstas até a Constituição de 1946, em que modalidade de uso capião prolabore, ou seja, aquela aquisição pela prescrição, aquela possibilidade de transformar-se em proprietário de um bem imóvel pelo seu uso, uso capião vale para móveis e imóveis, mas estamos comentando aqui ainda dos imóveis. Mas a própria Constituição já previu hipóteses de uso capião prolabore. No entanto, prezados, desde a Constituição de 1967, não foram repetidas tais previsões, o que espancou qualquer dúvida a esse respeito. Então, não há nenhuma dúvida de que não existe mais espaço para uso capião de imóveis, segundo a dicção constitucional. Mas não é só. Nós temos que nos lembrar do artigo 100 do Código Civil. Olha o que diz o artigo 100 do Código Civil. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Estamos aqui trabalhando as prerrogativas como um todo. E eu já vou fazer uma remissão mais específica a isso. Mas, na sequência, nós temos o artigo 102, que vai direto no ponto do uso capião quando diz os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. E aqui eu gostaria que você acompanhasse que não é feita a remissão aos bens públicos imóveis. Todos os bens públicos, indistintamente, móveis ou imóveis, são insuscetíveis de uso capião, de acordo com o artigo 102 do Código Civil. Meus caros, ainda não é só. E eu vou até fazer uma reflexão sobre isso. Por que tantos dispositivos legais? Mas veja que o Decreto-Lei, número 9.760, de 1946, que traz toda uma disciplina, vastas normas sobre o regime jurídico dos bens públicos, públicos, ele também tem essa referência, porque ele diz no seu artigo 200, os bens imóveis da União, seja qual for a sua natureza, não estão sujeitos ao uso capião. Por que será que esse dispositivo é tão enfático, seja qual for a sua natureza? Justamente porque, nesse momento, lá em 1946, estava-se tentando romper com a disciplina anterior, segundo a qual alguns bens públicos, inclusive imóveis, no caso os dominicais, estariam sujeitos ao uso capião. Quando esse dispositivo foi feito, lá em 1946, a ideia era, olha, independentemente de esse bem público ser um bem público de uso comum do povo, de uso especial, disponível, indisponível, tanto faz, ou um bem público dominical, ele não se sujeita ao uso capião. Isso que foi importante o legislador bater. Mas é aqui que eu entro com a reflexão que eu havia comentado. Por que será que o legislador se preocupou tantas vezes em trazer a mesma disciplina? Meus caros, os bens públicos, eles muitas vezes não são tão bem cuidados como os bens de um particular. Talvez alguns dos senhores que estejam me assistindo possuam aí um bem imóvel, por exemplo, mas eu aposto que você sabe exatamente o que você tem e exatamente onde você está. A realidade é que a administração pública, ela é muito grande muitas vezes. Imagine a quantidade de bens da União. Nós temos hoje uma secretaria, que é a Secretaria de Patrimônio da União, cuja finalidade é tão somente cuidar desses bens, da sua destinação, cuidar, inventariar esses bens, saber como eles estão sendo conservados, utilizados, etc. Imagine só que esses bens, a cada quatro anos temos aí uma renovação do governo, muitas vezes mudam-se os administradores e às vezes alguns desses bens ficam esquecidos, inclusive bens dominicais. Porque um bem de uso comum do povo ou um bem de uso especial, é muito fácil a administração verificar que ele está sendo utilizado, alguém está querendo usar aquele bem de alguma maneira, porque a administração também usa. É muito fácil a gente descobrir que alguém fechou uma rua. Eu vi não tem muito tempo um morador de um bairro aí, não me lembro nem a cidade, o pé de laranja do imóvel dele ia por cima do muro. Então as pessoas ali do passeio ou da calçada, como chamam em alguns estados aí do Brasil, estavam pegando as laranjas. O que ele fez? Fez um cercado na calçada. Agora, a calçada é um bem público. Porém, como é um bem que está sendo utilizado por diversas pessoas, os próprios vizinhos, tão logo viram que ele fez aquele cercamento indevido, o denunciaram. E a administração foi logo cientificada. Não sei se tomou alguma providência, mas ela foi cientificada. É muito comum a utilização irregular dos bens públicos por particulares, mas nós vamos ter uma aula específica para tratar desse tema. O que eu quero que você perceba comigo é o seguinte, em especial em relação aos bens dominicais, é muito difícil para a administração tomar conta deles da melhor maneira. Talvez algum dos senhores esteja pensando assim, professor, a administração que se vire, se ela não tomou conta, deixa vir tomar conta quem faz melhor do que ela. Mas eu aproveito para te lembrar o seguinte, a administração toma conta de algo que é de todos. E se a administração perde um bem dominical, que seja pela prescrição aquisitiva, ela está lesando todos os cidadãos. Eu, você e a única pessoa que vai ser favorecida é aquela que vai ficar com a integralidade daquela propriedade, em detrimento de todos os demais. Isso não parece ser muito justo. E mais do que isso, não parece ter sido a vontade do legislador, que trouxe na Constituição Federal, no Código Civil, no Decreto-Lei 9.760, de 46, disposições que tentam deixar bastante claro que os bens públicos, quaisquer que sejam as categorias em que estejam inseridos, não estão sujeitos a uso campeão. E não foi só. A própria jurisprudência teve que se manifestar a respeito. E foi por essa razão que o Supremo Tribunal Federal editou a sua suma de número 340, que diz o seguinte, desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso campeão. Mais uma vez, temos aí uma expressa previsão, deixando bem claro que não adianta tentar buscar o Poder Judiciário para se obter o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Os bens públicos, dominicais ou não, não estão sujeitos a uso campeão. Mas quanto a essa súmula, preciso fazer um importante alerta. Ela diz que desde a edição do Código Civil, está proibida a uso campeão dos bens públicos. Porém, essa súmula foi editada na década de 60, como a maioria das súmulas do Supremo Tribunal Federal são bastante antigas. O Código Civil a que essa súmula se refere não é o Código Civil de 2002, atualmente, vigente. É o Código Civil de 1916. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal reconheceu em sua súmula que desde o Código Civil de 1916, e evidentemente, excepcionando as hipóteses em que as próprias constituições previram modalidades de uso campeão pro labore, ou seja, que decorrem da efetiva utilização no trabalho da terra, desde então não é admitida a uso campeão no nosso ordenamento jurídico. O Código Civil veda desde 1916. Então, estamos aí diante de uma disciplina de mais de 100 anos. E aí, talvez você esteja se perguntando, professor, mas com uma disciplina tão antiga, referida em tantos dispositivos legais e constitucionais, por quê? Porque até hoje, meus caros, há autores que defendem a possibilidade da uso campeão pro labore dos bens públicos dominicais. Eu me recordo, inclusive, da lição do brilhante Celso Antônio Bandeira de Mello, grande professor de direito administrativo, que diz o seguinte, mais ou menos em linhas, com as minhas palavras, ele diz assim, não sei por que ainda insistem em advogar essa tese já debelada, já rechaçada de tantas formas aí pela nossa legislação e amplamente reconhecido, inclusive, pela maioria da doutrina, a impossibilidade da uso campeão. O assunto fica até longo, porque, na verdade, a despeito dessas vozes em contrário, hoje está pacificado o entendimento de que os bens públicos não estão sujeitos a uso campeão. Porém, talvez, você pense assim, tá bom, professor, os bens públicos não estão sujeitos a uso campeão. No entanto, eu conheço pessoas que moram em bens que são públicos. Eu conheço pessoas que moram, por exemplo, na beira de uma estrada, de uma BR, e lá, naquele local que ele mora, é uma área que é federal, porque a zona contigo a uma estrada federal pertence aí à União. como que faz, então? Meus caros, em relação ao bem público, para a gente finalizar a garantia da imprescritibilidade, ninguém exerce sequer a posse. Quando eu, voltando à doutrina do direito civil, exerço direitos que seriam naturais para um proprietário, direitos como usar, gozar de um bem, eu tenho, no mínimo, a posse daquele bem, porque eu exerço aí uma parte desses direitos, nem que seja uma parte. Agora, quando eu estou diante de um bem público, eu não exerço direitos de proprietário, eu exerço, em verdade, uma mera detenção. Quando um servidor público retira um bem, às vezes, legitimamente, um notebook, por exemplo, que é, às vezes, oferecido aí a certos servidores para que eles possam fazer trabalho de campo ou para que eles possam, enfim, desenvolver uma parte do seu trabalho de casa, aquele bem público, ele não está sequer sob a posse do particular, do servidor. Ele está sob a sua detenção. O servidor tem determinados deveres em relação àquele bem, inclusive, mesmo que a administração esqueça aquele bem com ele cinco, dez, vinte, trinta anos, jamais o decurso do prazo fará com que aquele bem passe a propriedade do servidor, por exemplo. Se você conhece um servidor que há trinta, quarenta anos pegou um bem público e nunca mais devolveu, aproveite, denuncie, porque não corre a prescrição em favor desse servidor. Da mesma maneira que não corre a prescrição nas ações de reparação de danos que os entes públicos podem propor aí contra aqueles que o lesaram. Então, apenas para sintetizar, a imprescritibilidade ou a insuscitibilidade ao uso campeão representa essa prerrogativa fortíssima dos bens públicos, segundo a qual os bens públicos, qualquer que seja a sua natureza, não estão sujeitos à aquisição pela prescrição aquisitiva. Ok? Pessoal, vamos então ver o que mais as pessoas que acompanham o programa Saber Direito querem indagar para a gente sobre os bens públicos. Vamos acompanhar a pergunta. Os bens são marcados por garantias, então é impossível, por exemplo, que se eu quero um bem do Estado, eu adquira isso de outra maneira, como na uso campeão que nós acabamos de comentar. Agora, será que o Estado está sujeito a um regramento específico para vender os seus bens? Sem dúvida nenhuma. Quando o Estado se propõe a alienar ou não apenas a venda, a doar, a oferecer um seu bem em algum tipo de contrato até do direito privado, ele tem que seguir alguns regramentos. Ele não pode indistintamente, ou melhor, distintamente escolher algumas pessoas. Acompanhe comigo uma situação, por exemplo, assim. Bom, então o Estado pode vender os seus bens e eu vou falar sobre isso agora mesmo. Mas será que eu sendo prefeito de uma cidade, sei que tem um terreno ali que é muito bom para fazer um posto de gasolina, então eu resolvo negociar aquele terreno até por um valor muito bom. Mas eu não quero que compre o Zezinho ou o Luizinho, eu quero que compre o Uguinho porque ele é meu amigo. Ele é meu amigo, eu vou privilegiá-lo com aquele terreno e ele vai ser talvez uma pessoa que vai me ajudar de alguma outra maneira. então a grande questão aqui é a gente para responder a pergunta do nosso colega é nós relembrarmos os princípios do direito administrativo. Se eu tenho que preservar a indisponibilidade do interesse público com a sua consequente supremacia, eu tenho que pensar também em princípios como o da isonomia, o princípio da impessoalidade. Então em regra, apesar de os bens públicos poderem ser em alguns casos alienados, eu tenho que obedecer a um regramento que permita no mínimo igualdade de condições entre os interessados em adquirir aquele bem. E esse é um ótimo gancho para que nós falemos agora da quarta e última prerrogativa de que gozam os bens públicos, ou seja, a quarta característica mais importante que a gente faz referência é quando falamos do regime jurídico que toca aos bens públicos. E essa prerrogativa, pessoal, ela é chamada por muitos autores de inalienabilidade. Pessoal, o que é alienação? No direito, alienar é o mesmo que dispor, vender. A gente até costuma brincar, aquela pessoa é alienada, ela é vendida. É exatamente essa acepção. A ideia de alienação é justamente essa, a venda. Agora, eu acabei de dizer, respondendo a pergunta do nosso colega, que os bens públicos podem ser vendidos, mas que tem que seguir algum critério. Eu não posso, por exemplo, escolher o comprador. Na maioria dos casos, para que isso seja possível, tem que haver previsão legal e existe previsão legal. Mas o importante aqui é eu dizer o seguinte, ok, mas se os bens públicos podem ser vendidos, por que alguns autores falam de inalienabilidade? Na verdade, alguns outros autores indicam que essa terminologia não é muito precisa. Por exemplo, José dos Santos Carvalho Filho, administrativista, que diz o seguinte, o mais adequado é falarmos em alienabilidade condicionada ou uma alienabilidade relativa. Por quê? Porque nem todo bem público é alienável e mesmo quando é alienável, ele tem que seguir diversos requisitos aí. Então, essa prerrogativa é muito interessante, por quê? Porque eu proíbo que, por exemplo, um prefeito, uma Câmara Legislativa, aqui do Distrito Federal, nós temos a Câmara Legislativa com o governador. Suponhamos que eles resolvem vender uma rua. É possível vender uma rua? E essa resposta passa, em primeiro lugar, pela seguinte questão. Nós temos o artigo 101 do Código Civil, que prevê assim, os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Então, a primeira questão é que eu não posso pensar na alienação dos bens públicos de uso comum do povo, nem dos bens públicos de uso especial. Ora, mas eu devo relembrá-los da nossa primeira aula. É possível que uma rua deixe de ter afetação? Sim, é possível. É possível que uma lei faça essa previsão, dizendo, não, aquele lugar não é mais rua, ou aquele prédio público não vai mais ter a sede daquela autarquia, por exemplo, daquela secretaria, alguma coisa assim. Então, na hora que eu deixo de ter um bem afetado, ou seja, na hora que eu deixo de ter um bem envolvido na prestação de um serviço público, eu posso pensar na sua alienação. Então, recapitulando, o que o Código Civil disse para a gente aqui? Ele disse que o bem público até é alienável, mas, para tanto, é necessário que ele não esteja afetado. Isso significa, senhores, que os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial não podem ser alienados sem prejuízo de que uma condição torne-os desafetados, o que permite, então, que esse bem público seja alienado. Mas basta a desafetação para que o bem público seja alienado? Não, não basta. Como o próprio Código Civil revelou, é necessário que sejam atendidos os requisitos legais. E qual é a lei que traz os requisitos legais para a alienação dos bens públicos desafetados? É a lei 8.666 de 1993, a gloriosa lei de licitações e contratos administrativos. Vejam, senhores, que não apenas quando a administração adquire bens e serviços, mas também quando ela abre mão desses bens, quando ela vende, por exemplo, os bens e serviços, doa, etc., ela deve seguir um regramento legal específico. E tanto o regramento dessa compra dos bens e serviços, quanto da alienação, quanto também dos contratos administrativos, está aqui dentro da lei 8.666. E é o artigo 17 que traz os requisitos legais para a alienação de bens públicos. Então, veja, o artigo 17 da lei 8.666 traz aí os requisitos. Também os artigos 18 e 19 são importantes, mas eu vou falar primeiro dos requisitos principais e na próxima aula nós vamos conversar especificamente sobre a formação do patrimônio, ou seja, a aquisição e a alienação dos bens públicos. E aí nós vamos referir cada uma das situações com as respectivas exceções. Mas para introduzirmos o tema, quais são então os requisitos legais? Primeiro deles é uma declaração de interesse público. Meus caros, é claro que a alienação de um bem público ela está sujeita à indisponibilidade do interesse público e a sua consequente supremacia. Então, apenas com uma declaração devidamente fundamentada de que a alienação daquele bem atende ao interesse público, eu posso pensar então nessa alienação. O primeiro requisito é essa declaração. O segundo requisito é uma avaliação prévia. o poder público não pode abrir mão de uma parte do seu patrimônio, seja ele qual for, sem saber quanto aquilo custa, sem mensurar o seu valor. Terceiro requisito, no caso de bens imóveis, uma autorização legislativa específica. Isso significa que se um município resolve vender aquele terreno que eu comentei lá de exemplo, tem que ser aprovada uma lei. concorda comigo que isso torna um pouco mais difícil a alienação? E a ideia é justamente essa. Eu não posso permitir que uma alienação ocorra, por exemplo, apenas na cabeça do prefeito e de alguns dos seus secretários, porque eles podem não estar adequadamente embasados. A vontade deles pode não representar a vontade da maioria da população que está representada pela casa legislativa. E, finalmente, eu tenho que realizar a licitação. Agora, essa licitação pode ter diversas modalidades. Eu vou conversar mais detidamente sobre essas modalidades e as diferenças em cada caso, as exceções, na nossa próxima aula. Mas aqui eu já vou te falar o mais importante para que a gente deixe o assunto das prerrogativas bem amarrado. O importante é você observar que os bens imóveis em regra serão licitados, mas essa licitação deverá acontecer geralmente na modalidade de concorrência. Existem exceções, hipóteses em que não precisa ser a concorrência, como nós verificaremos mais adiante. E os bens imóveis poderão ser licitados normalmente na modalidade de leilão. Mas eu aproveito para relembrá-lo que outros artigos da Lei 8666, como, por exemplo, os artigos 23 e 24, trazem hipóteses em que a própria licitação é dispensada. Imagine, por exemplo, a doação de bens móveis de um ente público para outro ente público. Como aquele bem permanecerá sendo público, como ele não vai, não corre o risco de que ele privilegie algum particular, é possível que nós façamos essa alienação, essa doação, no caso, sem o formalismo de uma licitação, tão somente com o processo, o procedimento que justifica a dispensa da licitação. Então, essa, senhores, foi a quarta característica do regime jurídico dos direitos dos bens públicos, consistente na alienabilidade condicionada ou relativa, que alguns autores ainda chamam de inalienabilidade. Vamos aproveitar, então, e escutar mais uma pergunta que foi feita sobre os bens públicos por uma das pessoas que vai, certamente, acompanhar o nosso programa. Como garantir as dívidas do poder público se seus bens são empenhoráveis? Eu acredito que essa pergunta fique muito bem respondida por aquela prerrogativa que nós dizemos. É um ótimo momento para a gente relembrá-las. a prerrogativa da não-honerabilidade. Ora, ao mesmo tempo que o poder público não pode oferecer bens em garantia, ele tem uma característica que nós, particulares, não temos. Imagine comigo que eu desejo contrair um empréstimo com você. E eu falo assim, olha, me empreste aí um milhão de reais. Eu prometo pagar aí em dez parcelas de cem mil. Você, muito esperto, pensou assim, esse cara é professor, certamente ele não tem essa grana para me pagar. Mas eu até empresto porque vai ser uma condição interessante. Vamos supor que seja um empréstimo regular que atende todas as regras das instituições financeiras, porque particulares não podem fazer empréstimos sem algum respaldo de uma instituição financeira. Mas vamos superar isso no nosso exemplo para eu que eu possa elucidar para você. Aí você vira para mim e fala assim, me deixa um bem em garantia. Eu falo, tudo bem, vou deixar esse tablet aqui. Você vai pensar, mas esse tablet não vale nem perto de um milhão. Esse bem não é suficiente, prefiro não emprestar. Afinal de contas, se esse futuro credor amanhã não tiver condições de pagar um empréstimo, aquele bem não é nada para que eu possa recuperar o dinheiro que eu emprestei. Mas aqui, e respondendo a pergunta do nosso colega, eu indagaria para você, você acha que o ente público ficaria efetivamente sem condições de pagar? Ele tem um patrimônio imenso. Dar garantia, existem até previsões legais que permitem que até dotações orçamentárias em casos restritíssimos, e eu deixo lá para a esfera do direito financeiro, mas há hipóteses restritas em que o ente público pode oferecer bens em garantia, mas dentro de previsões legais específicas, porque são empréstimos que ele faz para uma mesma finalidade daquela dotação orçamentária, por exemplo. Em regra, existe aí a não-honerabilidade, o que impede que o bem público, o poder público, melhor dizendo, dê o seu bem em garantia. Mas você acha que tem alguma chance da União, por exemplo, não honrar as suas dívidas? A União é um ente público riquíssimo, sem dúvida, a pessoa jurídica mais rica do nosso país, porque tem um patrimônio imenso, a começar pelas praias. Aí você vai dizer, professor, mas não adianta nada, porque se amanhã a União ficar me devendo, eu não posso penhorar a praia. Realmente, pessoal, hoje nós vivemos uma chamada crise dos precatórios, uma crise da execução processual civil. Por quê? Ao passo que entes públicos são muito ricos e eles nunca vão falir, eles nunca vão deixar de existir, eles nunca vão sumir. Porque se você me emprestar um dinheiro, eu posso cair no mundo, sumir e não te pagar. Se você empresta o dinheiro para uma empresa, ela pode falir e não ter condições de arcar com aquele compromisso. Mas o município não vai sumir. Se ele se modificar, se for transformado em outro município, ele vai, logicamente, subrogar em todos os direitos e obrigações daquele município anterior, vão ficar com o novo. Então, quero que você perceba que a garantia dos empréstimos públicos, por exemplo, a garantia para aquele que tem uma dívida com o poder público, ela é o fato de ele ser, no mínimo, no mínimo, ele não vai deixar de existir, porque é o próprio Estado. Como garantir as dívidas? Talvez essa garantia não seja efetivamente necessária. Essa que é a questão. Mas eu aproveito para fazer a ressalva de que organismos internacionais, muitas vezes, emprestam recursos financeiros para entes do direito público brasileiro, mas esses organismos, a própria União, às vezes, é fiadora desses empréstimos. É diferente de oferecer um bem público em garantia. Ok, senhores? Muito bem, então, empresários. Podemos já, então, fazer aí uma breve recordação dos temas que abordamos nessa aula, porque já dissemos o que de mais importante poderíamos falar sobre as prerrogativas dos bens públicos. O que é, então, o regime jurídico dos bens públicos? É um conjunto de garantias e prerrogativas que marcam esses bens, impedindo que os mesmos sejam adquiridos por particulares por meio da uso campeão, impedindo que esses bens sejam penhorados para a satisfação de créditos por meio de atos judiciais, impedindo que esses bens sejam onerados, oferecidos, então, como garantia de determinadas obrigações contraídas pelos entes públicos e, finalmente, impondo severos limites, severos requisitos legais e até da natureza mesmo daqueles bens, no caso aí que eu comentei, no caso eu comentei da afetação, o bem para ser vendido ou para ser doado, ele não pode estar afetado e tem que seguir os requisitos legais, portanto, a alienabilidade condicionada ou alienabilidade relativa, obedecidos os requisitos constitucionais e legais. O importante, então, é eu frisar finalmente para você o seguinte, apesar de esse regime jurídico ser aplicável aos bens públicos em geral, os bens públicos por equiparação que são aqueles bens pertencentes a pessoas jurídicas de direito privado mas que estão afetados a um serviço público também gozam das mesmas prerrogativas. É por essa razão que mesmo uma concessionária de energia elétrica, por exemplo, que presta um serviço tem lá, não consegue pagar suas dívidas, os bens dela podem ser penhorados, olha, se ela for uma entidade privada pode, seja integrante da administração indireta uma empresa estatal ou não, os bens dela estão à disposição, podem ser penhorados. Mas eu perguntaria para você, será que dá para penhorar um poste de luz? Sem dúvida nenhuma, o poste de luz é um bem que está afetado a um uso público, este bem não poderá ser penhorado, ou seja, temos uma aproximação do regime jurídico de bens que embora privados, embora não se enquadrem no conceito de bens públicos, gozam das prerrogativas próprias dos bens públicos. Prezados, é o que tínhamos para conversar sobre o regime jurídico dos bens públicos, eu agradeço a atenção de todos e nas próximas aulas seguimos aí conversando sobre outras características dos bens públicos. Até lá! Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br